Olá pessoal bom dia boa tarde ou boa noite no site tá vendo nosso vídeo aí ser bem-vindo ao nosso canal Mega a probabilidade é aquele abraço a todos os inscritos canal estão sempre com a gente deixando seu like e seu comentário forte abraço a todos você que tá chegando aí se gostar de ver se inscrever em vir ao nosso canal Mega Senado com o concurso de 1.507 vai virar 6 milhões aí quinta-feira dia 4 né logo logo cima aí com três concursos semanais né próximo do outro e vamos aqui para a nossa resenha aqui do concurso anterior né o concurso 2.506 resultado foi 21 22 29 34 40 44 e o nosso análise por coluna rei uma dezena para 29 e o nosso pessoal vendo duas dezenas já 21 e a 34 né 32 aí e dezenas atrasada né atrasada acabou rindo mais foi a 34 34 acabou surgindo aí mais uma uma atrasada surgindo aí e o Olá esse aqui é a tabela da visão do concurso 2.506 resultado foi 21 22 29 34 40 e 44 e o nosso palpite de dezenas 34 né pegando na horizontal o palpite 4 e dezenas 21 né pegando na diagonal o palpite 5 a 29 29 se eu tinha pegando na vertical e se eu tinha pegando aqui na vertical 3 dezenas aí Olá esse aqui é a tabela da cena do concurso 2.506 resultado foi 21 22 29 34 40 e 44 o nosso palpite aqui não conseguiu pegar nenhuma nenhuma nem tem que mostrar na tabela aí né mas dessa nessa mostra aí vamos ver primeiro aqui a dezena 21 se ela mostrou aqui na horizontal né e a dezena 22 e aí a 22 já não ficou evidente a dezena 29 já mostrou aqui na diagonal né eu vou colocar os palpite né eu coloquei a 49 na horizontal e a gente não vai dezena e aqui os palpite né siga a sua intuição e a 34 e a 34 mostrou e a 34 aqui na horizontal né inclusive aqui com a 44 né ou pode ser a 40 né 40 44 tá mais chamativa colar ele aí e a 40 a 44 né você tá falando dela aqui é mais evidente para 44 né a 40 também tá chamativa né duas aí escolhi uma das duas aí né 40 e 44 eu escolhi também a 354 que morrindo foi a 34 50 e 44 aí né também 40 Olá esse que é a tabela da chave do concurso 2.506 o resultado foi 21 22 29 34 40 44 eu vou colocar também aqui na tabela da chave do concurso 2.506 eu não consigo pegar nenhuma né vamos ver até como funcionar a tabela da chave aí a gente ficou a mostra descendo a 21 né na diagonal bastante evidente a 21 vamos ver também a 22 a 22 ficou evidente né aqui na diagonal mas primeiro avocê tem que ficar aí você pode ser puro a próxima aqui na Konstante passo e a 29 e já אני 24 ficou mais chamativa né também peguei a 49 né é vinte e nós também coladinha né e a e a 34 4 aqui na horizontal também vai ser evidente E a 40 já não ficou evidente, acho que aqui nessa coluna está chamada tia né, 4, desconto aqui próximo, isso é até o 4 também né, acho que fica na 44 né, o 44, mas o 4 aí também né, o 40 também e a 44 já não ficou tão evidente, não mostrou né Vamos lá no concurso 2.507, quinta-feira dia 4 né, logo logo aí, semana aí com 3 concursos semanais, estamos aí com 6 milhões. Olá, esse aqui é o quadro da mega probabilidade do concurso 2.507, nosso próprio pessoal tem a dezena 2, 10, 11, 15, 28 e 53 E o nosso análise por coluna, coluna 1 temos a dezena 1, 11 que é o nosso próprio pessoal e 31, coluna 2 temos a 2 que é o nosso próprio pessoal, 12, 32 e 52 Coluna 3 temos a 13, 23 e 53 que é o nosso próprio pessoal Coluna 4 temos a 14, 24 e 54 Coluna 5 temos a 15 que é o nosso próprio pessoal, 25 e 35 Coluna 6 temos a 6, 36 e 46 Coluna 7 temos a 7, 17, 37, 37, 47, 57 Coluna 8 temos a 8, 18, 28 que é o nosso próprio pessoal, 38 Coluna 9 temos a 9 e 49 Coluna 9 temos a 10 que é o nosso próprio pessoal, 20, 30, 50 e 60 Dezena atrasada neste concurso anterior acabou vindo mais uma dezena 34, né, uma base atrasada Atrasada temos aí a dezena 1 atrasada, 2 atrasada, 3 atrasada, 24 atrasada, 24 atrasada, 53 atrasada, 54 atrasada Temos a 15 atrasada, 35 atrasada, 35 atrasada, 36 atrasada, 36 atrasada, 17 atrasada, 37, 57 atrasada Temos a 18 atrasada e 28 atrasada, 49 atrasada, a 10 atrasada, 50 atrasada e 60 Também desenhamos os próximos nosso palpite aí, né, também do concurso anterior Sai dessa aí na parte próxima aí E aí, já gala, boa sorte a todos Olá, isso aqui é a tabela da visão do concurso 2.507 Nosso primeiro palpite é a 12, viguei na horizontal Regulação agosto 2, indicativo, né Peguei na diagonal, vertical, horizontal Próximo indicativo 34 na horizontal Próximo 15 15 na diagonal, vertical 31, diagonal Palpite 2, peguei a 39 39, vertical 52 52, aqui na diagonal 41, 41 na diagonal 57, 57 na diagonal 53, 53, 45 na horizontal 53, 53 na horizontal 54 54, eu peguei na vertical 54,5 na diagonal 55, diagonal 55, diagonal 16, 16, 16, peguei na diagonal 55, diagonal, vertical 16, 16, peguei na diagonal 46 46 na diagonal ao 25 peguei a 27 diagonal 56 horizontal 37 vertical 42 42 peguei na diagonal no palpite 6 peguei a 33 na vertical e aqui na diagonal também a 35 diagonal em cima na diagonal novamente 44 na vertical diagonal comandos também né chamativo 40 né 40 eu peguei aqui né tá bosta também a 44 né pegando ela por aqui e aqui também tá chamativo de 40 né só vai tá retornando aí né e esse concurso que ela acaba repetindo né só 40 aí esse concurso Olá esse aqui é a tabela da cena do concurso 2.517 nosso meio de palpite 024 24 peguei na horizontal 15 também aqui na horizontal vem do cabeçalho né chamativo a duas e ficam só o que tá escolhendo dizer pelos palpite né siga sua intuição aí a dezena 9 também chama atenção 29 né vai ser também 49 59 ou 39 mas eu vou nessa dessa não tá chamando atenção e também a 11 aqui também chama atenção atenção a atenção nem pronto a gente 4 e agora os salvos vão só tá surgindo pode ser um desse também é que é o sul inteiro palpite 2 peguei a 18 na diagonal a diagonal novamente 54 54 na diagonal também chamava atenção a direção tá mostrando mais também aqui na diagonal e 37 37 peguei aqui na horizontal e a 46 né bem na frente aqui da 54 né também próximo pegar 46 e novamente também aqui na diagonal e o 23 peguei a 35 e 5 eu peguei ela aqui né aqui também tá evidente que posso também as três aqui 35 54 46 e 5 aqui o e 53 53 na horizontal 27 27 aqui na horizontal a 12 12 aqui também próximo da 11 15 também na horizontal vertical né também mostrando é mais chamativa né só para sem 11 e 12 né e fica o sol que tem aí vamos ver aqui tá mostrando mais dezenas aqui a dezena 49 59 também a 39 a 16 56 48 58 né e então mais aqui ó 47 a vertical e 43 e 43 também né e 46 54 35 só pode ser 43 aí 16 novamente e aí a senhora 14 e 57 e hoje é oację é 41 aqui há e aqui há 42 32 e desejar gostar a todos e vou ficando por aqui né vamos lá na tabela da chave Olá essa aqui é a tabela da chave de concurso de 2507 nosso primeiro palpite de resenha 28 28 na horizontal novamente aqui se chama tia 28 49 49 na diagonal e seca né que também chamativa 17 17 na vertical e novamente também né essa daqui né se ela for a 11 10 ou a 1 ou nessa 17 fica o seu critério e palpite 2 peguei a 13 horizontal bem próximo da 28 13 aqui na vertical 52 52 aqui na horizontal horizontal e 54 horizontal 54 ó 23 peguei a 35 e se eu ver que eu peguei ela não tem nada eu peguei ela aqui né tá tão próximo indicatinho né mas eu peguei uma atenção aí eu sei colocar aí se não for essa 23 né e a 24 24 peguei na diagonal bem próximo a 35 e na diagonal também novamente 24 horizontal e a 6 e aí eu vou ver aqui 247 e 23 né 46 pode ser novamente 27 na diagonal 37 53 45 34 38 58 51 41 também 14 na vertical 12 na diagonal queridos, já boa sorte a todos até agora com o finalzinho do vídeo com a gente aí aquele abração a todos vou ficando por aqui e valeu pessoal